Fala família, Jota do Tecfone, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando por qual motivo você não está conseguindo ter acesso ao calendário do seu celular dentro do aplicativo Slog René então se liga no vídeo até o final que agora eu vou estar mostrando como você resolver isso ativando essa função de calendário dentro do seu aplicativo bom, você vai vir até as configurações do seu celular após isso aperta em app, ou então aplicativos dependendo do modelo do seu celular vem até ver todos os aplicativos logo em seguida você procura aqui dentro pelo aplicativo que vai estar aqui na opção de L, no caso da letra L seleciona o aplicativo logo que tem encontrado vem até permissões e aqui dentro de permissões você vai selecionar a opção de agenda selecionar a opção de agenda, vai aparecer permissão para acessar a agenda do aplicativo e você vai estar colocando permitir porque se você deixar e não permitir, vai continuar sem ter acesso ao calendário do seu celular dentro desse aplicativo e vai ficar difícil para você determinar a data das suas compras ou então até mesmo estar vendo aqui as suas compras em gerais então é uma configuração muito simples que você está fazendo sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica dentro do canal e ainda se não for inscrito, se inscreve aí ativa o sininho de notificação e até a próxima pessoal e até a próxima pessoal